A celebração, onde a paixão é rezada, em comunhão com todas as pessoas de boa vontade, a Igreja, ao contemplar na Cruz de Cristo o mistério do sofrimento do mundo, dirige ao Pai sua súplica por todas as necessidades da humanidade. Oremos, irmãos e mais caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, que nos concedam a vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo poderoso, que em Cristo revelasses a Vossa glória a todos os povos, velais sobre a obra do Vosso amor, que a Vossa Igreja espalhada por todo o mundo permanecem na Palavra da fé e proclamem sempre o Vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O povo de Deus. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que santificais e gobernais pelo vosso Espírito, todo o corpo da igreja. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. Deus eterno e todo poderoso, que dispusest todas as coisas com sabedoria, dignai-nos escutar, não somos perdidos. todos os que vivem ser com Tua verdade. Deus eterno e todo poderoso, que violiza o que estás desperto, que conservais o que estás ouvindo, verás sobre o que porém tudo o posso ouvir. Que a integridade da fé e os laços da verdade mudam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que pensam na fidelidade e visuou a aliança, e no amor do Senhor, nome. Deus eterno e todo poderoso, que fizeste vossas promessas, abrame seus descendentes, escutai as preces da Vossa Igreja, para que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da Vossa redenção. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que dominados pelo Espírito Santo, possam também crescer no caminho da salvação. Deus eterno e todo poderoso, caem os que não creem no Cristo, e caminham sob o vosso olhar com a sinceridade de coração, chegarem ao conhecimento da verdade, e fazeis que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da Vossa caridade, amando-nos melhor aos ombros, e participando com mais solicitude do mistério da Vossa vida. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando realmente o que é eterno, possamos chegar ao Deus verdadeiro. Amém. Deus eterno e todo poderoso, vós criastes todos os seres humanos, e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedente entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da Vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras, daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, e Pai de todos os seres humanos. Amém. Por Cristo nosso, ó Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e o Senhor, segundo a Sua vontade, lhes dirige o Espírito e o coração, para que todos possam causar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo poderoso, que temes na mão, coração dos seres humanos, e o direito dos povos, olhar e com vontade àqueles que nos governam. Amém. Que por Vossa graça se consolidem por toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações, e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Os irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo e todo o erro, esponja as doenças e a fulgente e a fome, abre as prisões e liberte os cativos, fere pela segurança dos viajantes e transcedentes, revo aflitos desolados de saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e Todo-Poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que lavam. Cheguem até vós as preces dos que planam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Vamos agora iniciar a parte de nossa celebração, onde a paixão é adorada, A primeira e mais sentida adoração da cruz foi realizada por Maria e pelo discípulo amado. Eles ficaram fiéis ao Senhor até o fim. Hoje, nós somos os novos adoradores da cruz do Senhor. Fiquei a mensagem. Amém. 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 como ele no fruto fatal e marcou logo o prato e para curar-nos do pão fiel a reino da santa cruz árvore e sede e pão que selva o outro tem o prato e praga em si fruto e pão mandou-se em peso com luz ó Deus e sede e pão fiel a reino da santa cruz árvore e sede e pão da ordem foi exigida na obra da salvação cai inimigo no nosso diz uma própria intenção com o próprio reino da morte Deus fez nascer e intenção fiel a reino da santa cruz árvore e sede e pão que selva o outro tem o prato e praga em si fruto e pão ó Deus e sede e pão fiel a reino da santa cruz A árvore seren e pão Na plenitude dos tempos A hora santa chegou E pelo Pai criado Nasceu no mundo a flor E numa virgem do céu A nossa carne tomou Fiel madeiro da Santa Cruz Árvore seren e pão Que selva ao proleio Produz e traga em si promenuar Contou-nos e peso com luz Alegrinho celestial Fiel madeiro da Santa Cruz Árvore seren e pão Se Jesus trouxe pelo passado Cumpriu a sua missão Só mora a pedra da cinto E desempenha paixão Na cruz que selva ao proleio Que selva ao proleio Nosso proleio da Santa Cruz In estado de milagre E na qual a doença A cruz que se a doce A cruz que se a doce E na cruz que se a doce A cruz que se a doce Amém. Amém.